Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e estamos aqui na noite dessa terça-feira para atualizar vocês com todas as informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente vai falar sobre uma possível barca, uma nova barca saindo do Fluminense com alguns jogadores que estão fazendo número no elenco. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre Marlon que vive dias de indefinição referente à saída ou se ele vai ficar no elenco Tricolor. E vamos falar também sobre Gabriel Teixeira que retornou ao Fluminense. Você que está chegando aqui no canal Quintal Tricolor pela primeira vez aperta ali o botão de se inscrever, dá esse voto de confiança para a gente. É de graça. Em troca da sua inscrição nós vamos estar sempre trazendo atualizações e novidades sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. Não esquece, já vai deixando aquele like para estar dando aquela força para o canal e segue a gente lá no Instagram, arroba Quintal Tricolor. Então vamos para a notícia. Vamos falar sobre Fluminense que é o que importa. Vamos começar falando sobre o lateral esquerdo Marlon que vive dias de indefinição no nosso Tricolor. Fato público e notório que o contrato de Marlon já está prestes a acabar. Ele tem pouco tempo de contrato com o Fluminense. O jogador chegou a receber algumas sondagens do futebol turco e também do futebol grego. Porém, nenhuma proposta oficial chegou aos seus empresários e ao Fluminense. E com o fim de algumas janelas de transferência do futebol europeu, o Marlon vai vendo cada vez mais limitada, vai vendo cada vez um cenário mais afunilado de para onde ele pode estar, de repente, saindo do nosso Tricolor. Ficou bem claro que o Marlon está insatisfeito porque o Fluminense aumentou, sim, a concorrência ali pelo lado esquerdo e se aumentou a concorrência é porque sabia que ali tem alguma deficiência e deve ser corrigida. Então, o Fluminense trouxe Crici Silva, trouxe o Mário Pineda também que joga ali pelo lado esquerdo, mas muito provavelmente vai estar sendo utilizado pelo lado direito. E com essas chegadas o Marlon ficou insatisfeito, chegou a fazer uma postagem na rede social dizendo que estava de férias, ele botou lá em inglês e a tradução era férias. Então, o Marlon está bem insatisfeito e a gente tem que aguardar cenas do próximo episódio porque já foi dito também há um tempo atrás que o Fluminense procurou o jogador para, quem sabe, fazer uma renovação de contrato mas não surgiu nenhuma notícia dizendo se a negociação avançou, se retrocedeu. Eu acredito que essa negociação não tenha dado em nada e talvez por isso o Marlon tenha sido afastado até resolver o seu problema ou de ficar no flu ou desarpar para longe. Vamos falar sobre Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira retornou ao Fluminense ele fez os exames lá pelo AUAIS, clube comandado por Odaí Helman passou nos exames ileso porém quando foi fazer o exame no centro médico da FIFA que lá é obrigatório você fazer esse tipo de exame duas vezes uma no seu clube, outra com a FIFA foi detectado que ele tinha uma lesão de grau 1 lesão muscular e com isso atrasou a transferência dele para o mundo árabe e com o encerramento da janela de transferência Gabriel retornou ao Fluminense o Fluminense emitiu uma nota hoje dizendo que o Gabriel Teixeira está apto para exercer a sua função que é jogar futebol que é entrar em campo e com isso também deixou bem claro na nota que o jogador vai ser reintegrado ao elenco meus amigos, minhas amigas eu acho que isso aí é um livramento livrou o Fluminense de fazer uma venda baixíssima está certo que o garoto não se firmou entre os titulares está certo que ele teve a sequência prejudicada por causa da lesão só que o Fluminense se livrou de vender o jogador por uma quantia muito inferior ao que todo mundo esperava inclusive o Fluminense e com isso, com essa volta de Gabriel Teixeira aumentam as opções de Abel Braga dentro do elenco para a sequência dessa temporada vamos falar agora sobre a barca tricolor é, o pessoal achou que tinha parado em Luca, Bobadilha, Abel Hernandes nada disso segundo informações do portal Netflu o treinador Abel Braga diz que em algumas posições tem jogadores sobrando e com isso o Fluminense pode estar tentando negociar alguns jogadores seja por empréstimo seja com rescisão de contrato e esses jogadores acho que a torcida já sabe de cor e salteado quais são jogadores como Danilo Barcelos Matheus Ferraz o próprio Marlon que a gente acabou de falar aqui com vocês são os jogadores que puxam essa fila tem também o Poçante Wellington todo poderoso Wellington também pode estar com os dias contados e quem sabe sendo negociado para sair do nosso tricolor eu acredito que o caminho natural para todos esses jogadores que eu acabei de citar é sim uma saída do Fluminense porque a concorrência aumentou bastante eu não acredito que o Danilo Barcelos consiga jogar eu não acredito que o Matheus Ferraz consiga jogar porque a concorrência é muito maior para essas posições com as chegadas de alguns jogadores como Cristiano, Pineda a chegada do zagueiro David Duarte do Felipe Melo que tudo indica que vai estar jogando na zaga também a gente ainda tem o Manuel que não vem sendo relacionado que também é forte candidato a concorrer a uma vaga na zaga caso um dos três zagueiros ali saia tem o Lucas Claro então o Matheus Ferraz muito provavelmente não vai jogar ainda tem também o Luan Freitas que está machucado mas que também seria a opção à frente de Matheus Ferraz então acredito que o caminho natural para esses jogadores é uma saída do Fluminense então rapaziada esse foi o nosso vídeo de terça-feira para estar trazendo as atualizações sobre o nosso Fluminense Futebol Clube se você gostou do nosso vídeo deixa aí o comentário comenta sobre as possíveis saídas comenta sobre a volta de Gabriel Teixeira vocês acham que o Marlon está certo de estar insatisfeito está errado deixe seu comentário aí que é muito importante não esquece de estar dando aquele like para a gente compartilhando o nosso vídeo você que assistiu o nosso vídeo até o final ainda não é nosso inscrito se inscreve no canal para estar dando aquele apoio para a gente e também não esquece que amanhã à noite vamos fazer aquela live de pré-jogo entre Fluminense e Aldax partida válida pela terceira rodada do campeonato carioca como eu sempre digo ao final dos vídeos o céu é o limite para o Fluminense tamo junto rapaziada e aí